Oi gente, aqui é o professor Silvio Costa, estou aqui na academia de música e estou com a terapeuta Liz Yee aqui, fazendo um konei chinês, eu sugiro a todos né, mas sugiro também aos professores de música, os músicos, os cantores né, que faz para dar uma limpeza no ouvido né, essa limpeza no ouvido é muito importante, eu fiz no esquerdo ali e vou falar para vocês, estava terrível, agora estou fazendo meu ouvido direito aqui e o esquerdo desobstruiu, agora estou fazendo no direito, então sugiro aqui, depois eu deixo o contato da terapeuta, faça, todo mundo que canta, todo mundo que trabalha na área da música, faça o que é importante, ó, não dói nada, tem um foguinho ali, ó o foguinho, certo, puxa toda a umidade para fora, meu Deus, nem sei se eu vou mostrar para vocês o que saiu do meu ouvido esquerdo, meu Deus do céu, tá, sugiro que todos façam, todo mundo que trabalha nessa área da música é importante fazer, tá, dá para ouvir bem melhor, tudo bem mais limpo, tira toda a umidade do ouvido. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.